Vamos acionar o Divino Rufino agora, trazendo informação do velório de duas vítimas da queda do avião no Amazonas, né? O Divino, boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oloares, dos 12 pescadores que morreram nessa tragédia, 5 são goianos, 5 empresários goianos. Nessa terça-feira estão acontecendo as cerimônias de velório, sepultamento e também cremação. O Marcos de Castro Zica e o Iter Ferreira de Faria já foram sepultados. O Fábio Campos Assis vai ser sepultado logo após o velório, que está acontecendo nesse momento. E o Renato Souza de Assis e o Gil Crésio Salvador Medeiros vão ser cremados também logo após a cerimônia de velório, nesse cemitério aqui na saída pra Trindade. Eu estava conversando com o filho do Renato, o Rodrigo, e ele estava me contando que o pai é pescador há muitas décadas. Tinha o hábito de ficar 30 dias em Goiânia e 15 dias fora pescando, já havia inclusive pescado em outras oportunidades no Amazonas. Rodrigo disse que as cinzas do pai, o pai vai ser cremado, o velório está sendo encerrado agora por volta de meio-dia e 30, que após a cremação as cinzas vão ser depositadas num lugar muito especial pro Renato, que é a fazenda onde ele nasceu, lá em Jataí, onde tem uma nascente d'água. Então eles vão depositar as cinzas do Renato nesta última homenagem ao pai que faleceu nessa tragédia aérea. Obrigado, Divino Rufino, daqui a pouco mais detalhes sobre essa tragédia em que tantas pessoas morreram.